Música Fala amigos e amigas do canal Alternativos, Bahia News e aí tudo na graça, tudo na paz Espero que vocês estejam maravilhosamente bem E você que está chegando agora no nosso canal, satisfação ter você por aqui, seja bem-vindo Eu sou o Marcos Bahia e apresento diariamente conteúdos novos do Sistema Alternativo O que eu peço a você que está chegando agora aqui, se ainda não é inscrito no nosso canal Já se inscreva aqui, clique no botãozinho inscrever aqui abaixo e ative o sininho das notificações E não esqueça de deixar o seu joinha aí, que é o famoso like Clica nesse botãozinho aí, gostei, tá? No like, o dedinho aí, o joinha, para ajudar o nosso conteúdo ranquear na plataforma Sempre estamos trazendo novidades para vocês Então a única coisa que pedimos aqui é que você deixe esse positivo para nós Para mostrar para o YouTube que o nosso vídeo também é importante para a plataforma, tá? Então deixa o seu like aí para nós Eu sei que eu tenho muitos inscritos aqui, pessoas maravilhosas que estão sempre aí Chegando junto nos likes aí, meu, muito obrigado Só agradecimento mesmo a vocês Muito obrigado pelo carinho de sempre aqui para comigo Pessoal, muitos inscritos do canal me fazendo perguntas sobre a questão do 61W Se de fato o FreeSky M, essa atualização que veio para o FreeSky M Se ele já está abrindo mesmo o 61W As pessoas acompanham também, inscritos no meu canal Muitos inscritos vieram do canal do amigo Carlos Grota Que por sinal é um grande parceiro meu Gente boa demais, o Carlão E aí o pessoal tem visto esse vídeo lá no canal do Carlos Grota E me perguntando no canal aqui Marcos Bahia, tem como você mostrar para nós aí Se o 61W realmente, o Amazonas está abrindo aí o SKS Nesse aparelho da FreeSky, o FreeSky M Aí eu falei, olha, eu tenho que fazer esse teste Eu peguei, virei a minha antena lá para o 61W Fiz todo esse trabalho Para mostrar e trazer para vocês que vocês merecem, pessoal Vocês não tem ideia o quanto é importante e gratificante para nós Fazer conteúdo para vocês, sanar problema Tirar dúvidas, ajudar naquilo que for preciso Estarei aqui sempre de prontidão para ajudar vocês naquilo que me cabe Eu, tendo a informação Claro, jamais eu vou estar aqui negando, omitindo para vocês de forma alguma Eu vou estar aqui para ajudar vocês Então já que os inscritos do canal me impediram, me cobraram aí Nessa dúvida se realmente de fato o 61W está abrindo o SKS aí Se ele voltou a funcionar, se foi reativado mesmo de verdade na FreeSky Já que os inscritos estão me pedindo para fazer esse vídeo Eu resolvi trazer esse vídeo para vocês E vocês vão assistir na sequência aí o FreeSky M abrindo no 61W Fizemos um teste aqui na bancada e ele realmente de fato está abrindo no 61W Vocês vão comprovar comigo agora na sequência desse vídeo Assista a sequência do vídeo aí e comprove, tire sua dúvida Mas não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito Valeu! Bom, nesse vídeo vamos tirar algumas dúvidas aqui dos nossos inscritos Sobre o FreeSky M, se de fato ele realmente está abrindo aí no Amazonas o satélite 161W O nosso amigo Carlos Grota já mostrou no seu canal E eu vou mostrar aqui para vocês aqueles que me cobraram Para me mostrar se realmente de fato o FreeSky M está abrindo aí as Ks no 61W Vamos lá então, vou entrar aqui na parte de instalação Para vocês verem, acompanha comigo Eu vou mostrar aqui para vocês Vamos entrar aqui na parte de menu de remenda Onde mostra aqui o satélite de desbloqueio Está lá Amazonas 2, tá? O 61W Não tem o link 1 pessoal, só tem o link 2 Vou deixar vocês cientes disso Essa nova atualização, ela só tem aí o link 2 Vamos aqui mostrar para vocês aqui que de fato realmente está chegando a chave Vamos clicar aqui no amarelinho para vocês verem a chave chegando aí Olha lá, a chave chegando Está vendo aí, chegando muitas chaves aí no 61Link 2 Vocês viram aí, 61Link 2 Vamos comprovar aqui se de fato vai estar abrindo Vocês vão comprovar agora FreeSky M Este aparelho aqui é o novo da FreeSky Vamos ver aqui, olha lá Olha aí, já dá para vocês verem que já está abrindo aí É o 61W 61W funcionando perfeitamente aí Olha que show aí, 61W rodando liso 61W aqui no FreeSky M Aqueles que estavam com dúvida, está aí então tirada a dúvida de vocês Valeu? Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Mostramos aqui hoje o FreeSky M abrindo aí no 61W Abraço!